Música O cultivo da juta no Amazonas está ganhando expansão com os benefícios concedidos aos juticultores de 14 municípios que são os maiores produtores de fibras naturais. O apoio do governo do estado para a ampliação do cultivo nas localidades reacendeu a esperança dos produtores para melhorias na geração de renda. O Amazonas é o maior produtor de fibras de juta do Brasil. O município de Manacapuru é responsável por 40% dessa produção nacional. A alta produtividade se deve ao trabalho de 700 agricultores familiares manacapuruenses. Eronildo Amorim é um deles. Atualmente, ele é presidente da comunidade São Sebastião da Ilha do Marrecão, na zona rural de Manacapuru, onde mais de 100 famílias vivem da produção da malva e juta. É importante, porque a gente já está há vários tempos esperando esse apoio, né? Então, agora está chegando, né? Então, a gente precisa do apoio do governo, porque, como vocês sabem, a gente tem uma dificuldade grande sem alguém para estar nos ajudando. É que, a gente tendo o apoio do governo, a gente tudo melhora para o produtor. O governador Wilson Lima confirmou o pagamento de R$ 3,2 milhões da subvenção econômica da juta e da malva de safra remanescente de 2018 a 2020, para o mês de novembro. A Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, trabalha em uma campanha com informações e benefícios concedidos pelo governo do Amazonas para os produtores. Entre as vantagens estão o cadastro para o pagamento da subvenção e anúncio da implantação de unidade de observação do plantio da malva em terra firme, que deve ser feita em parceria com o IDAM, a UFAM e a Indústria Têxtil. Além disso, o governador reajustou em 25% o pagamento da fibra, da subvenção. Portanto, antes recebiam R$ 0,40 por quilo de fibra, vai receber já nessa safra o pagamento de R$ 0,50, um aumento de 25%. Isso é muito importante para a economia aqui da região de Manacapuru e municípios adjacentes. A juta é tradicionalmente cultivada por centenas de agricultores familiares da Amazônia. Da espécie, são extraídas fibras usadas para confeccionar sacarias para grãos de café, cacau e castanha. As fibras servem também para a produção de telas de bolsas e outros objetos de artesanato. O cultivo da juta tem baixa emissão de carbono e contribui com o aproveitamento de recursos naturais, com o plantio nos solos de várzea e sem utilização de agrotóxicos.